Música Andei, andei, andei que cansei Cansei, cansei, cansei que parei Parei, parei, parei que sentei Sentei, sentei, sentei que deitei Deitei, deitei, deitei que dormi Dormi, dormi, dormi que sonhei Sonhei, sonhei, sonhei que andei Andei, andei Bom gente, vamos ver quem anda Conosco no programa de hoje Quando a gente homenageia e Reivindica o feminino no sul da terra Mate da mulher Das mulheres Idosas hoje, idosas Mulheres antigas Era completamente diferente do mate Masculino, elas tomavam uma canequinha Elas tomavam com leite Elas botavam jujo Erfas, né? Botavam açúcar, não sei como é que a gente não estourava Com aquele mate Porque na roda botava açúcar Em cada vez que passava a roda Botava uma colher de açúcar Aquilo era uma calda Tá aí, a jornalista Rosina Duarte E a cantora e compositora Bruna Ave Cantadeira E a gente começou o programa de hoje com esse andei, andei, andei Depois passa por todas aquelas etapas ali Mas volta a andar, né? Aquela coisa cíclica de que a gente gosta tanto E aquela coisa cíclica que é tão Componente, tão fundamental Na cultura do sul da terra A partir, sei lá, talvez Dos nossos povos originários Que a gente tenta representar aqui Nesse ambiente, na beira desse fogo E de onde é que saiu isso? Isso saiu De contos sem fadas Vocês conhecem contos sem fadas? Pois é, contos sem fadas É um trabalho de responsabilidade Dessa que nos dá o prazer De estar aqui conosco De andar conosco hoje Rosina Duarte, muito obrigado Eu que agradeço E dou bom dia Para a versão matinal do programa E boa noite para a reprise É um prazer estar com vocês Pois é, assim são as coisas A gente anda, senta, dorme Tem gente que está acordando Dependendo da hora, né? É que nem aquele Aquele trechinho de sabedoria popular De coisa anônima Com a qual a gente deu a hora de casa E que está dentro, eu dizia De uma compilação de coisas De saberes E de criatividade De discurso popular feminino Daqui desse lugar do mundo Desse lugar do sul da terra De um lugar característico Do qual, aliás, tu vens, né? E o qual tu conheces muito bem Conta um pouquinho desses contos sem fadas Aí pra nós Antes, deixa eu te dizer Só uma coisinha que me ocorreu Quando tu estava Quando tu estavas Falando Aquela musiquinha, né? Que isso é uma música, na verdade Que consta nesse livro Que é aquela frase Do Fernando Birri Do cineasta Que é sempre atribuída ao Galiano Que pergunta Pra que serve a utopia? E ele responde A utopia está lá longe Eu dou três passos em direção a ela Ela dá três passos Além de mim Mas serve pra seguir caminhando Pra seguir andando, né? E eu acho que esse livro Ele também Ele tem essa Este cerne, né? Da utopia Porque sempre se fala Ou sempre não se fala, né? Porque a invisibilidade É o signo das mulheres Gaúchas E principalmente das mulheres Idosas Gaúchas Sempre se fala Que Bom, elas ficaram pra trás E esse livro De uma certa forma Ele persegue a utopia E persegue a Determinação de dizer Ficaram pra trás Coisa nenhuma Aqui está registrado A pré-história Do feminismo Que ninguém conta Porque até as nossas Heroínas Sejam Heroínas entre aspas, né? Não gosto de falar Sejam elas Fictícias Ou Não A maioria Não é gaúcha, né? Ana Terra, por exemplo Não é gaúcha Anitta Garibaldi Não é gaúcha, né? A prenda fica sarandeando E o homem sapateando Então esse livro Ele é Ele busca essa utopia De dizer não De dizer A gente está caminhando Pra alguma coisa Mesmo que aquela coisa Vai se afastando Né? E ele Tem esta Missão Digamos assim, né? Aquela missão do horizonte, né? Dessa frase Tão interessante Tão importante Eu vou mostrar aqui O conto sem fadas Retalhos de memória A gente vai conversando Enquanto isso Só pro pessoal Pegar aqui A imagem Depois a gente Fala um pouco Sobre como Onde consegui-lo Mas tem uma coisa interessante Não sei se tu está De acordo comigo Mas que O próprio machismo A própria Exclusão Ou a própria Dificuldade De chegar A determinados Espaços Que são Dificuldades E exclusão Que são impostas Às mulheres Às vezes fazem Com que elas Se tornem Grandes repositórios Do tradicional Porque naquela Comunidade ali Em que os homens Tiveram chance De aceder A outras linguagens Fazer outros trabalhos Viajar para outros lugares Fazer curso Não sei do que Aquelas mulheres Vão se tornando Guardiãs De um saber Tradicional Que muitas vezes Inclusive É o saber masculino Às vezes Uma mulher De campanha Te conta melhor Sobre um serviço Que era tradicionalmente Masculino Digamos Uma doma Ou uma carneção Do que os homens Antigos Lembram Porque eles foram Fazer outras coisas Eles já O mundo deles Se modificou Com mais facilidade Do que o delas Talvez Essa exclusão Em algum momento Faça com que a memória Seja ainda mais poçante Eu acho que sim Porque as mulheres São as guardiãs Da memória Elas têm isso As mulheres São grandes contadoras De histórias Porém O que que tu conhece Os causos Masculinos Por isso que a gente Foi atrás Dos causos femininos Que são Bem diferentes Embora Tu tenha razão Quando tu dizes Que elas contam Uma história Que os homens Acho que até Por preguiça O homem tem muito Os causos masculinos Tem muito essa coisa Do humor Essa fanfarra E a mulher não Mas as mulheres Subvertem muito O mundo masculino Vou te dar um exemplo O mate O mate da mulher Das mulheres Idosas Hoje Idosas Mulheres antigas Era completamente diferente Do mate masculino Elas tomavam Uma canequinha Elas tomavam Com leite Elas botavam Jujo Ervas Botavam açúcar Não sei como é que a gente Não estourava Com aquele mate Porque na roda Botava açúcar Em cada Cada vez que passava a roda Botava uma colher de açúcar Aquilo era Uma calda E elas estavam Se lixando Para aquela tradição Do homem Então elas tem Um gene de subversão Guardadinho Quietinho Que as vezes E esse livro Traz muito isso Que as vezes emerge Floresce na viúves E tem uma ideia Do que serve Do que não serve Da utilidade das coisas Das coisas vivas São completamente Incrível tu falares isso Meu irmão mais velho Diz Tu não te lembra Na cidade baixa Das mulheres tomando mate Em xícara Na calçada Eu não lembro Mudou naquele momento Ali do início Dos anos 70 Talvez Porque ele lembrava Bem disso O teu livro E eu chamo de teu livro Pelo quanto Tu tens de responsabilidade nele Mas onde estão Esses saberes De toda essa comunidade Ele fala muito mais Evidentemente Em saberes que são Em princípio Femininos Eu quero cantar Antes da gente seguir Falando sobre isso Eu quero cantar Para ti Cantar para o pessoal Uma música Que fala exatamente nisso Fala sobre um saber E um trabalho Feminino Uma música de uma argentina Chamada Maria Helena Walsh Vamos lá? Vamos lá Me dá ganas de llorar La paciencia pobrecita Que echou ao mundo Tanto abrigo Allá por las anilinas Hebra por hebra Día tras día Día tras día Entirando en el telar Secretos de abuela india América de memoria América de memoria El mujerio eterniza Hilo por hebra Hilo por hebra Día tras día Día tras día No se acaben No se acaben Angelitas Angelitas De las guardas Hilo que a gente Hay madres Mía Hay madres Mía Hay madres Hay madres Mía A vida Perdão Les quero pedir Porque me las Echo encima Nudo por nudo Día tras día Perdão Por pagar tan mal Y por aquellos Que digan Que pobre Mujer No sabe Obrar Con sabiduría Hilo por hilo Día Tras día Tapenme Cuando me muera Con una manta Tejida Por mis paisanas No se acaben No se acaben todavía Angelitas De la guarda Ay, Madre mía Ay, Madre mía Ay, Madre mía Maria Helena Walsh Um tema que é muito conhecido pela interpretação da Mercedes Sosa E que fala das mulheres do Tear Um dos saberes, um dos trabalhos, um dos ofícios que não são tão necessariamente femininos A gente vai encontrar os caras fazendo ponchos Em zonas ancestrais aí do continente Mas sempre Sempre preponderantemente as mulheres E aqui tem um monte de coisas assim Passa pela Uma coisa que eu adoro Que é benzedura e simpatia Aquele pezinho na antropologia Mas também aquele pezinho na beleza da cultura popular Benzedura, receita, jujos Para quem não conhece, jujo é o chá, é a plantinha medicinal Ou até mágica que se utiliza por uma razão ou por outra Enfim, o que tem de conteúdo ali é impressionante Fala um pouco disso, fala o que tu quiser sobre esse trabalho Mas também sobre o desdobramento ou os desdobramentos que ele teve Porque ele continuou caminhando Que nem eu andei, andei, andei Isso, isso mesmo Bom, a primeira coisa que eu acho que é preciso esclarecer É que esse trabalho é um condomínio de mulheres Eu sou apenas uma parte deles Ele teve a participação super importante das lias Que nem eu sou, que é uma mãe e uma filha Que fazem parte do grupo Renascer de Terceira Idade Que foi o nosso parceiro da Alice Que é o coletivo do qual eu faço parte Que não por acaso tem o nome de mulher Mas que é uma sigla Agência Livre para Informação, Cidadania e Educação E a proposta da Alice E, portanto, esse livro está inserido É revelar o que a sociedade não vê Ou seja, perseguir o direito de todos, todas e todos A comunicação Direito à comunicação Está do outro lado do espelho, aquele Exatamente A Alice está nessa história A Alice, exatamente Ela é espelho, mas ela também é o outro lado Só que ela não vive no país das maravilhas Ela vive no país da desigualdade Da injustiça, enfim Ela vive no Brasil E este trabalho Ele faz parte, então, desta proposta De revelar o que a sociedade não vê E ele foi uma parceria com o grupo Renascer de Terceira Idade Da cidade de Bagé Além das lias Teve a participação A introdução Foi feita pela Suzana Vernieri Uma grande escritora e jornalista E até mesmo a editora desse livro Embora tenha sido a Tomo, a editora Que foi quem bancou o livro Hoje é tão raro, não é? Uma editora bancar um livro A Tomo bancou João Carneiro Mas a editora foi a Noia Kern Então, foi um condomínio de mulheres E sem esquecer a belíssima diagramação Que, aliás, tem a ver com a música que tu tocaste E te agradeço muito Bem escolhido Vamos mostrar de novo aqui Que é com fios, retalhos de memória O nome foi escolhido pelas mulheres Pelas autoras E eu Optei Humildemente Pela Por recontar as histórias Simplesmente recontar Como a gente faz Eu não quis Recontar lembra recortar também Também, olha só Tem tudo a ver Nossa É uma colcha de retalho mesmo Que a gente está montando De inveja E por que que eu Acabei Nesse projeto Eu tive cinco avós Sabe o que é uma pessoa ter cinco avós? Eu tive cinco avós Inveja Uma Pois eu também Invejo de mim mesma É o seguinte Eu conheci a minha bisa Que eu Carrego o nome E segundo a minha mãe O desaforo A capacidade de se desaforar E teimosa A minha bisa Que era Alfaiate Estou acreditando Uma mulher alfaiate Olha só Ela não podia medir os homens Ela tinha que só olhar rapidinho Assim, né? Então ela tinha um Um olho assim Ela fazia bombaixa Ela contava que fazia 36 Tipos de favos Assim, né? Ficou viúva muito cedo E depois eu tive Quatro avós Duas avós naturais Lógico E duas Que eram Mães De um tio E de uma tia Mas eu não conseguia entender Por que que uma era avó E outra não era E inclusive Eu sou neta de uma fada A minha avó era ervateira E tinha o nome de Ada Que significa fada Ada Fada em espanhol E esse conto sem fadas É, uma delas E a outra Era uma mulher interessantíssima Que se chamava Os nomes são maravilhosos, né? Iraldina A gente chamava de Vó Ladina O que não Sabe assim Tem a ver E por que o Ladina Ela me ensinou A tomar cachaça Era uma mulher Que tinha Quatro anos De estudo E lia Me apresentou Blasco e Banhas Quatro Cavaleiros Do Apocalipse, né? Então ela era uma mulher Assim, completamente fora De qualquer classificação A outra era modista Modista daquelas que fazia Trabalhava com tecidos Assim, aqueles tecidos Tinham nomes especiais E tal Vó Núncia, né? E a Vó Andradina Que era Uma índia Uma bugra Que se alfabetizou Sozinha Porque ela era Cozinheira De um De um colégio De padres E ela assistia As aulas dos padres Se alfabetizou Era inteligentíssima Super antenada Sabia tudo de política Não por acaso O filho dela Acabou sendo um político Lá em Bajé, né? Então com esse patrimônio E quase todas Elas morreram perto E de repente Eu me senti sem chão Porque eu me dei conta Que as avós são Como tu disseste As guardiãs das histórias A ancestralidade toda Se retirou meio junta Essa música de Segredos de avós Exato Eu estava cantando E eu estava Até me lembrei das moiras Do segredo da vida e da morte Pelo fio, né? Então eu fiquei Muito indignada comigo Por não ter aprendido mais com elas Por exemplo As ervas E aí eu me dei conta Que não existe uma palavra Para a orfandade de avó Não existe uma palavra E quando eu comecei A visitar minha madrinha Que era a filha da minha avó fada Ela me convidava Para ir nesse grupo Que ela já estava meio velhinha Eu ainda tenho ela, né? Tenho ela e tenho meu pai Minha família é bem longeva Meu pai tem 95 E ela tem 89 E eu não queria ir Porque eu achava que Ai, sabe? Não sei porque eu não queria ir Mas eu não queria ir Até que um dia eu fui E era um almoço ao ar livre Elas eram muitas Mais de 60 mulheres E era uma galinhada Uma coisa maravilhosa Tinha um cheiro maravilhoso Só que eu sentei do lado Dessa da capa Se puder mostrar ela Que está na capa aí E ela me contou uma história E essa história Foi tão devastadora Tão Tocante para mim Que eu não consegui almoçar E olha que eu sou gulosa Sou comilona E saí de lá com a convicção De que eu não podia Ficar grávida Dessa história Que eu tinha que parir E das outras histórias também Quando a Rosina vai buscar Essa ancestralidade Que se retirou junta E se retirou cedo Ela Pare Junto com toda essa comunidade De mulheres Do sul da terra Essa compilação de saberes De inteligências De discurso A gente está em cima Do nosso tempo E Dá para Como é que se diz em espanhol Tu que é fronteirista Dá para rato Dá para muito mais tempo Do que isso E a gente também Em algum momento Vai conversar Sobre o Boca de Rua Sobre uma tremenda Iniciativa Da qual tu participas também Que tem a ver Com a população E situação de rua Desta cidade aqui De Porto Alegre Enfim Com tudo permeado Pela cultura Pela luta Pela inteligência Pela ancestralidade Rosina Duarte Muitíssimo obrigado Quando terminou Esse trabalho Elas quiseram seguir E aí elas fizeram O jornal Almanac Que ganhou dois prêmios Do Ministério Da Cultura E depois virou um livreto Mas isso Essa ânsia Da gente se expressar Essa necessidade Para mim Ela faz todo sentido E ela é Como diz o meu amigo Silvio Ferreira Que é jornalista também Uma pequena revolução Na vida de um ser humano Assim é Assim é Uma pequena revolução A participação da Rosina Duarte Na beira desse fogo A gente vai Para o nosso intervalo De costume E também como de costume Solta o meu cavalinho O meu gateado aí Que a gente vai Cevar a palavra Uma mulher pássaro É definitiva Sua graça única Como centelhas de perfeição Sem molde Bela na textura De sua pele E de suas asas Exata No ângulo De seu nariz E de suas plumas Precisa Na coloração E orografia De sua epiderme Uma mulher pássaro Que se sabe livre É definitiva Conquistei o meu lugar E minha voz ecoou Hoje canto pra revelar Onde meu pé já pisou Conquistei o meu lugar E minha voz ecoou Hoje canto pra revelar Onde meu pé já pisou Sou latina Sou latina Sou guerreira Agricultora brasileira Fiz da estrada Minha vida E da luta Minha companheira Ave cantadeira Ave cantadeira Pernas pra que te quero Se tenho asas pra voar Ave cantadeira Ave cantadeira Pernas pra que te quero Se tenho asas pra voar Conquistei o meu lugar E minha voz ecoou E minha voz ecoou Hoje canto pra revelar Hoje canto pra revelar Onde meu pé já pisou Sou latina Sou guerreira Agricultora brasileira Fiz da estrada Minha vida E da luta Minha companheira Ave cantadeira Ave cantadeira Pernas pra que te quero Se tenho asas pra voar Ave cantadeira Ave cantadeira Pernas pra que te quero Se tenho asas pra voar Saí com meu violão Com meu violão na mão Eu me pus a caminhar Cantando em cada lugar Ave cantadeira Ave cantadeira Pernas pra que te quero Se tenho asas pra voar Ave cantadeira Ave cantadeira Pernas pra que te quero Se tenho asas pra voar Ave cantadeira Ave cantadeira Ave cantadeira Ave cantadeira, pernas pra que te quero Se tenho asas pra voar As aves cantam na alvorada Eu canto ao amanhecer Elas cantam porque sabem E eu canto para aprender Será que eu já disse essa quadrinha, essa copla? Que eu estou traduzindo aqui, ela originalmente está em espanhol Vem lá do noroeste argentino Alguma vez aqui, acho até que disse Mas hoje eu não podia deixar de dizer Porque eu estou aqui junto com vocês Aprendendo com essa ave cantadeira Que posou aqui na beira do fogo Pra nossa sorte Muito obrigado, Bruna, ave cantadeira Eu que agradeço pelo convite Por estar aqui Primeira vez nesse programa E conhecendo-o pessoalmente também É uma honra estar nesse programa tão bonito aqui Mais bonito agora Bruna, tu tens um canto muito bonito Tu tens um canto muito seguro Pra quem curte o canto, mas enfim Não precisa de maiores conhecimentos técnicos Pra dizer o que eu estou dizendo Em relação a tua afinação, a tua segurança A tua respiração A tua impostação bonita Isso combina muito com esse nome artístico Com esse nome guerreiro Pra usar uma palavra que está na tua letra E essa ave cantadeira E eu estava te provocando aqui Eu poderia até fazer essa provocação Sem te dizer antes Mas eu disse antes Que ave? Qual é a tua ave? Porque tu é do meio rural Tu conhece o meio rural Tu mora no meio rural Ou muito próximo a ele Ou circula muito nele Então qual é a ave cantadeira Que faz a tua cabeça e o teu ouvido? Eu até já sei qual é Não vou dar spoiler aqui Sim, como tu falou Eu nasci no campo Sou filha de agricultores familiares Nasci lá no interior de Vânânia Suárez Em Linha Andrés E pra quem é do campo Pra quem vive no interior Sabe que um pássaro que existe muito É o sabiá Então acho que se é pra dizer Que ave cantadeira que é Deve ser por ter ouvido muito sabiás cantando também São incríveis, né? São incríveis E o sabiá é legal Porque ele faz uma conexão também com a cidade, né? Porque o sabiá também está na praça Na arborização de rua Aqui em Porto Alegre tem muito sabiá Sabiá cantando lindo, solando Tem ruas e praças Em que tem um sabiá que manda ali Que é o grande cantor E aqui eu estou falando um monte de palavras No masculino Num programa em que a gente está celebrando Feminino Já estava fazendo isso Com aquela linda conversa com a Rosina Duarte Então vamos fazer um truque aqui Vamos pegar o nome do sabiá Num idioma indígena argentino Que é o mocobi Que é a tirala Então o sabiá, vamos chamar ele com esse nome feminino agora De tirala Mas isso é o de menos Isso aí é acessório Em uma situação como essa A ave é a ave E eu acho que essa conexão Um pé no rural No agrícola No campo E um pé na cidade No contemporâneo No tecnológico Também tem a ver contigo, né? Sim, eu saí do interior Por algum tempo Mas vamos dizer assim Ele nunca saiu, né? De mim Muito difícil Para quem nasceu no campo Para quem carrega essa cultura Dentro de si, né? Simplesmente esquecer Eu me formei Como técnica em agricultura Através da Escola Família Agrícola De Santa Cruz do Sul Fiz o meu ensino médio e técnico Num sistema que chama Pedagogia da Alternância Então eu passava uma semana inteira Na escola, na cidade E uma semana inteira De novo passava no campo Com os meus pais Ajudando a trabalhar Aprendendo por lá E desde lá Desde os meus 14, 15 anos Que foi quando eu comecei Esse processo de estudo Mesmo da agricultura Eu nunca deixei de estudar A agricultura em si Mas não só isso, né? O campo Ele é muito maior Do que somente a agricultura Ele carrega uma ancestralidade Ele carrega uma cultura Que é muito grande E com o passar do tempo Eu fui vendo que Isso fazia parte de mim também Fazia parte das músicas Que eu fazia Das músicas que eu ouvia De quem eu era, né? Foi muito através da escola Que eu me identifiquei Como uma filha de agricultores Como uma jovem Que vinha do meio rural Então até hoje eu sigo estudando Hoje eu faço uma graduação Em agroecologia Mas não aprendo só na universidade O saber e os conhecimentos Eles estão por todos os lugares No campo Eles estão aqui no programa Eles estão em casa Em quem está ouvindo Então eu sigo aprendendo muito Sobre essa cultura Sobre o campo Sobre a agroecologia Mas hoje vendo que o campo É muito maior do que somente a agricultura Que ele carrega muita história Muitos saberes E isso faz parte da gente E um montão de ancestralidade Para a gente conectar um pouco Com o papo que a gente estava tendo antes De uma coisa que vem De um tempo impossível de registrar E isso é interessante É muito fácil as pessoas Identificarem uma ideia de universal De global com a cidade Dizer assim Ah, puxa, as grandes cidades se parecem É, só que desde milênios antes O campo e seus saberes E seus fazeres Se pareciam em qualquer lugar Um exemplo Que eu já dei alguma vez Se a gente Colocar um cara Lá do Himalaia E um cara Aqui de Venâncio Aires Para conversar sobre técnicas Caseiras Sobre inteligência Caseira Ancestral Familiar Para curar um animal Por exemplo Eles vão se entender perfeitamente Eles estão lidando com a mesma coisa Eles estão com os ciclos Eles estão com a lua Eles estão com as estações Com o ciclo Com todos os ciclos da natureza Por outro lado Aqui no Rio Grande do Sul Tem muita gente ouvindo Que não é do Rio Grande do Sul E é legal comentar isso Quando se fala em campo Quando se fala em rural E sobretudo Quando se fala em música Em poesia ligada a isso Vem uma ideia Da estância Que é a fazenda De produção extensiva Pecuária É tradicional Como se só existisse isso Como se não existissem Tantas outras formas De cultura Campestre Ou rural Neste caso específico Agrícola Como o que tu representas Como compositora Como cantora Isso tem uma potência Muito interessante Tem uma potência Quase contraditória De uma coisa tão ancestral Aparecer como novidade Porque é uma novidade Aparecer uma cantora Como tu cantando O mundo agrícola E militando Dizendo o que é desse mundo E que gosta De pertencer a ele Tu sente isso? Tu sente dificuldade nisso? Beleza nisso? Será que eu estou certo? Sim, com certeza Eu Por muito tempo Eu Não era Não é uma vergonha Assim, sabe? Mas para quem nasceu do campo Muitas vezes carrega Aquele estereótipo Do campo Como atrasado E isso a gente tem que romper Sabe? Esse foi um dos primeiros Processos Em mim De romper essa ideia De que o campo é atrasado O campo é um lugar de saber É um lugar de ancestralidade E tem que partir disso E quando eu comecei A compor as primeiras músicas Eu tinha muito medo De mostrar para as outras pessoas E das pessoas carregarem Esse estereótipo ainda De serem músicas também atrasadas Porque falavam do campo Mas com o passar do tempo Fui vendo que Já me apresentei Já cantei em São Paulo Já cantei aqui no centro de Porto Alegre Já cantei em muitas cidades E o que é mais legal É que quando eu canto nas cidades As pessoas muitas vezes Vêm conversar comigo Falando que se lembraram Dos seus pais Ou dos seus avós Ou dos seus bisavós Porque se a gente parar Para pensar mesmo Todo mundo tem uma raiz no campo Seja numa primeira geração Numa segunda Numa terceira geração Todo mundo tem essa ancestralidade Então quando eu entendi isso Quando eu entendi Que não precisava ter vergonha E não precisava ter medo Que eu podia continuar Compondo minhas músicas Que falavam sobre aquilo Que eu vivia Que eu aprendi com os meus pais Com a minha família E poder mostrar isso Para as outras pessoas Foi muito interessante Me deu muita coragem Para seguir fazendo Para seguir compondo Essas músicas E para cantar em todos os lugares Sem medo Eu acho que isso é muito importante Vejam que coisa interessante Que é isso Porque quando a gente pensa Na figura do gaúcho Aquele da literatura Enfim da exaltação cultural Em outros espaços Que não só o da literatura Ele é um cara solitário Ele é um cara que anda por aí Alugando de vez em quando A sua força de trabalho Mas um cara Bom O clássico do Simões Lopes Neto O Blau Nunes só tinha de ser O cavalo gordo O facão afiado E as estradas reais E a Bruna está falando Em família Está falando em fixação na terra Em estar numa terra Produzindo E o próprio projeto Fala em família Escola Família Agrícola Tu mencionaste de novo Eu queria que tu dissesse O que isso tem a ver Esse espaço Com a noção de família Mas antes Se tu quiser cantar Alguma outra coisa A tua escolha Estamos ansiosos A gente vem falando muito Sobre Nesse programa Sobre o tema das mulheres Também Já na entrevista anterior E eu queria cantar Uma música que fala sobre as mulheres Fala em especial sobre as mulheres Do campo As mulheres agricultoras E ela é uma homenagem A minha bisavó Que se chamava Margarida Ela era uma mulher Agricultora Trabalhou por muito tempo No campo Cuidando dos filhos Ela tinha uma tripla jornada De trabalho E muitas vezes Não via que todos Tudo aquilo que ela fazia Era trabalho Então eu fiz essa música E mostrei pra ela Hoje ela já é falecida Mas eu mostrei pra ela Essa música E ela disse que representava Ela em tudo Porque trouxe voz E visibilidade Pra todos os trabalhos E saberes que ela tinha E essa música Chama Margarida Depois do que a gente conversou Com a Rosina Aí vem mais avós Vem mais uma avó No canto sul da terra De hoje Por favor Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Semeia Margarida Semeia Margarida é o nome Da minha avó Margarida é dona de casa Margarida trabalha no sol E carrega consigo Uma tripla jornada Margarida trabalha onde quer Margarida quer uma mulher Que só vai aonde puder levar Os filhos no colo Põe a semente na terra Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Põe a semente na terra Põe a semente na terra Cultiva o chão Semeia Margarida Semeia Vem e planta um pé de girassol Com a tua própria semente Que cuidando diariamente Vem e planta uma medicinal Teu cuidado e tua cura O que mostra a tua bravura De um trabalho pouco visto Mas fundamental Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra Cultiva o chão Põe a semente na terra Que já é primavera Põe a semente na terra, cultiva o chão Põe a semente na terra, que já é primavera Põe a semente na terra, cultiva o chão Agradecemos, agradecemos como ouvidos a dona Margarida Porque botou a semente na terra e cultivou o chão E a gente está vendo um pouco do resultado disso É assim que as coisas funcionam, é assim que as coisas caminham E aí tem elementos lindos, como o elemento da cura A gente sempre fala nisso a partir de um ponto de vista, por exemplo Dos povos originários, o que eles chamam de cura Mas isso está presente no mundo rural, no mundo agrícola De uma maneira muito séria, muito importante, muito constitutiva Eu quero mostrar para o pessoal aqui O teu disco, Bruna Ave Cantadeira E quis fazer isso agora, nesse momento Depois de tu cantar essa música, ver se estamos pegando legal aqui Justamente porque Quem se liga aos ciclos da terra Da produção, do clima, enfim, ao cosmos Para que as coisas aconteçam Eu me lembro daquela poesia que diz A linda umidade do solo Belo pozo milharal Trabalho de arar a terra Tirar jujo Tirar as plantas ruins E esperar Tu és extremamente jovem Pelo menos no meu conceito de alguém que não é O conceito de alguém que não é Tu és extremamente jovem Como é que foi a gestação, a semeadura, a espera O trabalho similar, o correlato ao trabalho da terra Para gerar este fruto aqui? Foi bem interessante porque Esse álbum, esse CD Ele foi lançado em 2022 Mas ele começou bem antes Começou com toda a minha história Com meus pais, cantores, enfim Mas para fazer esse CD ali Eu tive que cantar em muitos outros lugares Para as pessoas me conhecerem Virando a terra Isso mesmo E teve um momento histórico No mundo inteiro Que foi a pandemia E no momento Durante a pandemia Eu fiz a maioria das músicas A maioria das canções Porque eu tinha muita saudade De ir para casa E eu não podia E aí às vezes eu ficava um tempão ali Dedilhando, tocando E aí saiam as músicas E o disco Ele saiu Porque muitas pessoas Me pediam para eu gravar as minhas músicas Durante a pandemia Eu participei de muitas lives Como tinha Tinha reuniões Assembleias Tudo era online E as pessoas pediam Para eu cantar minhas músicas Nesse momento Nesse período E eu falava assim Eu não tenho condições financeiras Para gravar Porque isso tudo envolve custos Hoje eu falo Fiz a brincadeira Mas eu saí hoje E comprei esse violão Está estreando na TV Está estreando comigo também A gente ainda está se amigando Bonitaço ele Novinho Chegou estalando aqui Isso Mas porque é um passo a passo São várias É uma construção Dia após dia De passinhos bem pequenos Que a gente vai se constituindo Enquanto uma artista Uma artista popular E o CD foi a mesma coisa Eu falava para as pessoas Que eu não conseguia no momento E elas falaram A maioria delas falou Então faz um financiamento coletivo A gente vai te ajudar a gravar Aí as pessoas Faziam contribuições Algumas 10 reais 20 reais 50 reais 100 reais Assim as pessoas Foram contribuindo Recebi muita contribuição E aí eu fiz Esse Esse álbum Esse CD Foi assim que ele nasceu A partir de Um trabalho De muitas mãos Até porque As músicas Da qual eu fiz As músicas que eu fiz Que eu compus Tinham muitas histórias Das pessoas Que contribuíram também E quando eu lancei Assim no dia que eu lancei Eu fiquei pensando assim Ai mas essas pessoas Não gostarem das músicas Mas elas já conheciam As músicas sabe Então não Não tinha o que ter medo Porque Antes de lançar As pessoas já cantavam E já conheciam Então Essa foi a história do CD Assim que ele nasceu Assim que ele veio ao mundo Também Que nem a agricultura Foi Semeando Semeando Semente por semente E esperando Dando tempo Da agricultura E da arte também Para então Nascer esse CD E com mais um elemento Se tu concorda comigo Não sei Mais um elemento Que pode ser Muito facilmente Comparado com esse universo Há pouco tempo Um amigo meu Daqui de perto De Sobradinho Falando da sua infância Da sua adolescência Trabalhando No plantio de fumo De feijão De coisas para consumo E tal Ele falou No pichurum Que é uma corruptela Do puxirão Do mutirão Trabalho coletivo São formas de falar Desse trabalho comunitário Que um financiamento coletivo Acabou recriando Exatamente Nessa tua lavoura Exatamente Sensacional E além do mais Com pessoas que estão implicadas Mas já que tu falaste Naquela saudade Que tu sentia de casa Durante a pandemia Deixa eu aproveitar Para voltar Para aquilo lá Família com isso O que tem a ver A família Com a Bruna Ave Cantadeira Com a sua noção De trabalho agrícola De trabalho artístico O que tu quiseres dizer Sobre isso A minha família Foi com quem Eu aprendi tudo Desde o cantar Até Inclusive A gente falava Antes de pássaros Eu ia me lembrando Que meus pais Cantam também E eles são chamados De canarinhos Por algumas pessoas Então tem tudo a ver Mas tudo que eu aprendi Sobre a música Sobre a agricultura Eu aprendi com eles Então Muito antes De ter um técnico Em agricultura Ou de fazer um bacharel Em agroecologia Eu tinha esse saber Já porque Esse saber Ele está intrínseco Na gente Ele vai passando De gerações Por gerações E assim Esse saber Nunca se acaba Então a minha família Foi minha base de tudo Dos meus principais saberes E dos valores Que eu tenho Para a minha vida Do porquê Eu escolhi cantar E porque eu escolhi Também cantar As músicas que eu canto Isso também é importante Porque eu acho Que eu não escrevo Qualquer música Não escrevo Sobre qualquer pessoa Eu escrevo Sobre as pessoas Que estão à minha volta E sobre as pessoas Que me inspiram também Então quando eu retorno Isso para eles Quando eu volto Para o interior Para a minha família Para a minha comunidade Eu volto sabendo disso também Que eu carrego eles Por onde eu for Então eu carrego Minha família Através das músicas Através das minhas falas Por onde eu vou Pois é E quando a gente vê Alguém com talento Entrando na cancha Com vontade Produzindo o seu primeiro disco E vamos lá E eu quero ir lá No canto do sul da terra E eu quero ocupar os espaços Com essa determinação Que tu tem Seria muito possível Muito fácil Que tu direcionasses isso Para aquilo que mais se faz Seja o estilo que for Aquilo que está dando mais certo Na música Neste momento No mercado Mas aí seria mais uma Militante da monocultura E a monocultura Não é tua praia E para mim não faz sentido Porque como eu falava O que eu canto Eu canto porque tem um porquê E se eu cantasse outras coisas Não faria sentido para mim Parece que Eu não cantaria com verdade Porque quando eu escrevo uma música Eu escrevo com verdade Porque eu acredito de verdade Naquilo Quando eu canto essa música Eu acredito de verdade No que eu estou cantando E eu também acredito Que muitas pessoas Que estão me ouvindo Acreditam naquilo Quando eu cantei Margarida Ou quando eu canto Margarida Em outros lugares Muitas mulheres Vêm conversar comigo E falar Que se enxergaram nessa música Isso é muito bom Isso é mais valioso E mais rico Do que fazer o que todo mundo Está fazendo Porque isso traz verdade Quando elas vêm me falar Que se viram na música É porque a música Chega onde tinha que chegar E eu acho que esse é o objetivo Da arte Da música também Porque já estava empapada De verdade Ali na saída Exatamente Em ti e na tua criação Aquela história A flecha já está no ar Para encher-se de sol Tu dispara E ela vai cair Aonde tem que cair Tu disseste algo Que me chamou muito a atenção Tu falou que quando se pensa Em agroecologia Nem sei se a gente estava Aqui na beira do fogo Isso foi antes Quando se pensa em agroecologia Se pensa na defesa do meio ambiente Muito bem E eu fiquei pensando Claro Isso tem a ver Com aquele divórcio antigo Entre o mundo urbano e o rural As pessoas estão com facilidade Na pauta urbana De enxergar a questão ambiental Mas não conseguem enxergar A questão da agricultura E da produção com clareza E tu está juntando Essas duas coisas Tu está mostrando Que elas são obrigatoriamente juntas É um pouco isso? Isso também Mostrar que A pauta Por exemplo Das mudanças climáticas A pauta da ecologia Ela não é uma pauta Somente da agricultura Como é muitas vezes visto Dentro da agroecologia Ou uma pauta somente do campo Da cidade Ela é uma pauta conjunta Porque a gente vive no mesmo planeta E a gente tem as mesmas preocupações Então essa aproximação Campo e cidade Ela precisa acontecer E a música é uma forma Eu acho De fazer essas coisas se aproximarem Eu pelo menos vejo dessa forma A gente conseguir fazer Com que essas músicas Que falam sobre o campo Elas vão para a cidade também E fazem com que as pessoas da cidade Entendam que elas também têm relação com isso A agroecologia tem um pouco dessa função Porque ela não é só agrícola Ela não é só técnica Ela tem o seu viés cultural O seu viés político também A agroecologia é tudo isso Sem dúvida Que beleza Um tremendo de um aprendizado Também Neste papo Além da música linda Que a gente está ouvindo Nesses dois momentos Do primeiro bloco E do segundo bloco A gente celebrando E reivindicando Simultaneamente O feminino Neste pedaço de mundo Neste sul da terra A ideia de cultura Veio primeiro no campo Aquilo que Vem primeiro na cabeça da gente Quando fala em cultura hoje Que é a música Que é as artes Ou até outras formas Enfim Que tem a ver com o simbólico Essa palavra Esse conceito Começa é no campo É justamente na agricultura A história desse conceito É essa Por isso que a gente está Tão contemplado Com o pozo Dessa ave cantadeira Aqui Hoje Muito obrigado Eu que fico feliz Foi uma honra Estar participando Eu acho que Esse programa Tem tudo a ver Com aquilo que eu acredito Que eu estudo Que eu penso Que eu faço Que eu escrevo nas músicas Tem tudo a ver Esse programa Precisa merecer isso Precisa merecer o que tu disseste Ter tudo a ver Com o que tu pensas E com o que tu representas A gente vai ficar por aqui E vai ficar por aqui Escutando a Bruna Ave Cantadeira Claro Mas vocês sabem Nós Nós nos estamos vendo Até a próxima lua Com cantos do sul da terra Contar uma história Vou contar uma história rapidinho Que essa música Eu fiz com um amigo meu Que chama João Paulo João Paulo Reis Costa E ela conta um pouco Sobre os saberes A cultura A ancestralidade A história Que existe ainda no campo Mas que por muitas vezes Há uma tentativa De ser apagado E a música Vem pra falar justamente Que essa canção Através dessa canção Essas histórias Não vão ser apagadas E ela se chama Apaga Não Contador de histórias presas Versos que a história Quase apagou Benzedeira Brasa e tesoura Reza que a ciência Quase apagou Agricultor De campos coloridos Roça que o agro Quase apagou Cantador de cantigas Rimadas A liberdade que tem Essa canção Ninguém apaga não Deus Cantador de cantigas Cantador de cantigas Rimadas A liberdade que tem Essa canção Ninguém apaga não Ei, parteira de vidas inquietas Parto que o doutor quase apagou Quilombola, índio pescador Gentes que a ganância quase apagou Artesã de peças bonitas Obras que a arte quase apagou Cantador de cânticas rimadas A liberdade que tem essa canção Ninguém apaga não Cantador de cânticas rimadas A liberdade que tem essa canção Ninguém apaga não Ninguém apaga não Cantador de cânticas rimadas A liberdade que tem essa canção Ninguém apaga não Ninguém apaga não Ninguém apaga não